Eu ainda vou fazer os 10K em 30 dias, começando com apenas 100 reais. Se o assunto lhe interessou, já clica aqui em seguir pra acompanhar o desfecho dessa história. Bora pras operações de hoje. Ó, já tá rompendo aqui em M15, vou voltar rapidinho aqui pra M1. Chega ali, passou um pouquinho da linha e já entro pra próxima. Daqui, ó. Coloquei os 25% da banca, deu 237,18. Após essa daí, der o win, a gente vai apostar esses 237, mais o lucro dessa operação pra tentar chegar ali próximo dos 50% de lucro, tá? Deixa eu olhar aqui rapidinho em M15. M15, ela vinha a vela de rompimento. Já foi lá em cima, retraiu, porém, está na segunda vela de M5. São três velas que formam um quadrante. Primeira decisão, segunda impulsão da decisão e a terceira correção. Como a gente pegou na segunda, tá muito mais propícia pra fluxo. 4, 3, 2, 1. Boa, primeira, vamos pra próxima. M5, segunda velinha do quadrante, confirmou. Só voltar aqui pra M1 agora, pra próxima vela, assim que ela encostar lá. Calma. E daqui. Só aguardar pra ver o resultado dessa operação aí. A gente já viu que tava acontecendo o rompimento lá em M15, que de M5 era a segunda vela do quadrante, ou seja, decidiu que vai subir, a segunda vai impulsionar. Espera aí pra ver o resultado dessa operação. Isso, ó. Começou a impulsionar. Apesar de ser uma vela vermelha, eu ainda tô confiante. Segunda vela do quadrante tem três velas de M5, formam a de M15. É o que acontece. Após a decisão, o preço é impulsionado. 3, 2, 1 e... Mais uma metinha batida, galera. Essas foram as operações de hoje e tamo junto nessa jornada.